Olá! Vou falar um pouquinho sobre o uso do apoio de pés e a melhor forma de utilizá-lo. O apoio de pés, eu vou primeiro comentar o quê? Ele não é para todo mundo, nem todos necessitam desse apoio. Por quê? Ele só é necessário para aquelas pessoas que não conseguem apoiar totalmente seus pés no chão. Pessoas muito altas normalmente não vão necessitar, então as pessoas que necessitam são aquelas que, após o ajuste da cadeira, ficam com os pés balançando ou somente com a ponta do pé apoiada no chão, certo? Em casa a gente pode utilizar algumas formas, alguns itens para servir como esse apoio de pés, se não possuirmos o apoio de pés como nós temos no tribunal. Podemos utilizar então uma caixa de sapatos, desde que ela esteja totalmente firme, uma caixa de ferramentas que não seja muito alta, podemos até mesmo tentar fazer algum tipo de apoio de pés utilizando uma pilha de revistas presa pela fita, certo? E dessa forma a gente consegue fazer com que o nosso pé fique bem apoiado. Qual é a importância disso? Facilita a circulação sanguínea dos membros inferiores, possibilita uma diminuição da tensão da coluna lombar quando nós estamos com os pés bem apoiados. Eu vou mostrar aqui o apoio de pés e como devemos otimizá-lo. Aqui eu tenho o apoio de pés e devemos levar, ter em mente que o ângulo formado entre a nossa perna e o nosso quadril, ele não deve ser superior a 90 graus. Nós devemos ajustar o apoio de pés de forma que o joelho fique ligeiramente mais baixo que a linha do quadril ou na mesma linha, nunca elevada, ok? Pois se ficar mais elevada, vai dificultar a circulação na articulação do quadril. Caso não possuímos o apoio de pés, podemos utilizar aquela pilha de revistas, por exemplo, e apoiarmos os nossos pés. Dessa forma, podemos até fazer duas pilhas que possibilitará maior mobilidade, ou ali, ok? Lembrando sempre que vamos ter, fazer esses ajustes em casa de acordo com as nossas possibilidades, certo, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima dica!